Então, boa tarde, internacionalistas. Nossa aula número 4, né, de História das Relações Internacionais A. Vamos lembrar, então, até o presente momento, quais foram os temas que nós tratamos nessa presente disciplina. Nós tivemos a aula número 1, que foi a aula de apresentação, a aula do plano de ensino. Tivemos, em seguida, a aula número 2, que nós tratamos sobre a questão da ascensão do mundo ocidental, foi uma aula que me chamou muita atenção, nós tivemos debate, boas discussões, boas reflexões, e lá nós falamos as vantagens e desvantagens das demais civilizações. Eu enfatizei a questão da Europa, porque, é claro, como o próprio livro do Paul King, de Ascensão, em Queira das Grandes Potências, no capítulo 1, Ascensão do Mundo Ocidental, ele trata das vantagens e desvantagens, mas ele mostra que os europeus souberam lidar melhor com as desvantagens em relação às demais civilizações. Um outro aspecto que eu acho importante enfatizar para vocês, que as demais civilizações acabaram fechando em si mesmas. Isso foi, talvez, o grande entrave para que as demais civilizações não se tornassem as principais do mundo. Então, o Paul Kennedy, e também chamei a atenção de vocês, com outro autor enfatizando também uma série de chaves, de séries de aspectos, que levaram, então, a praticamente por quatro, cinco séculos, os europeus dominarem o mundo. E eu sempre gosto de usar essa frase, no século XIX, praticamente, eles alcançaram o Zenit, eles alcançaram o apogeu, à medida que definiram o continente africano e também o continente asiático, definindo o que seriam regiões sob o domínio deles. Então, essa foi a aula número dois. Perfeito, aqui o Gustavo pedindo permissão. Na aula número três, pessoal, que foi na semana passada, a gente tratou a respeito da Guerra dos 30 Anos, discutimos sobre a Guerra dos 30 Anos. Foi interessante que eu mostrei para vocês as principais motivações, mostrei a rivalidade entre as duas dinastias, a dinastia Habsburgo, o tronco austríaco e o tronco espanhol, e a dinastia Bourbon francesa, representada, né, e foi o personagem histórico da semana passada, que foi o Cadeau Richelieu. Mostrei para vocês também, enfatizei a respeito disso, que se tornou uma obsessão da política externa francesa, o temor ou impedir a qualquer cura o surgimento do Estado forte nas adjacências do território francês, e isso a gente já pode compreender, eu já antecipei para vocês que trata-se da Alemanha. Falando de Alemanha, não existia Alemanha, só vai existir Alemanha a partir de 1871, a partir do processo que vai ser liderado com o Bismarck, o chanceler de ferro, que vai ser um personagem bastante responsável pela unificação alemã, isso no século XIX, mas, voltando à questão da Alemanha, já que a Alemanha, que nós compreendemos hoje, naquela época da Guerra dos Trinta Anos, de 1608 a 1648, era uma série de principados, de cidades-estados, era uma região extremamente fragmentada, mais de 300 cidades-estados, e muitas delas, muitas vezes, rivais, algumas católicas, outras protestantes, e aí eu destaquei para vocês, chamei a atenção de vocês na semana passada, que não foi só motivações religiosas, nós tivemos também conflitos dinásticos, conflitos por buscas territoriais, e, é claro, a região que corresponde à atual Alemanha foi a mais prejudicada, porque houve inúmeras perdas humanas, inúmeras perdas materiais, atrasou o processo de unificação alemã, e a França, de certa forma, a partir do fim do conflito, ela se torna a principal potência europeia. Agora, alguns autores gostam de destacar que a Holanda, no século seguinte, é que vai predominar muito em virtude do aspecto econômico. Mas a França se torna um player muito importante, um player político muito importante na história europeia. Eu chamei a atenção de vocês, então, da forma, da obsessão da política externa francesa de impedir o surgimento da Alemanha, ou de um Estado forte nas fronteiras, as adjacências do território francês, mas, ao mesmo tempo, a Europa Central vai ser a região de influência, de domínio francesa na Europa. Então, os franceses vão praticamente atuar de uma forma muito incisiva, do ponto de vista estratégico, na Europa Central. Essa Europa Central, que é extremamente débil e fragmentada. Na semana que vem, eu vou chamar a atenção de vocês, embora a gente já vai começar a tratar na semana que vem a respeito da revolução, das revoluções liberais, e mais especial da Revolução Inglesa, mas eu vou trazer para vocês um quadro, para a gente fazer um comparativo do sistema de Richelieu, depois, algo que nós vamos tratar no futuro, que é o sistema de Bismarck. Mas é interessante a gente fazer esse comparativo entre esses dois sistemas, o sistema de Richelieu e o sistema de Bismarck, em dois contextos completamente diferentes. O contexto do Richelieu, a gente já pode perceber que a França é o principal ator, em termos de Europa. no sistema de Bismarck, aquele que era, de fato, a França, vai passar para a Alemanha. Então, nós vamos perceber uma semi-hegemonia francesa no sistema de Richelieu, e no sistema de Bismarck, essa semi-hegemonia sendo exercida pela Alemanha. Então, na semana que vem, no quadro, eu vou apresentar para vocês e fazer um comparativo entre esse sistema de Richelieu e o sistema de Bismarck. Até o presente momento, estou sendo compreendido. Tudo bem, pessoal? Posso prosseguir? Sim, professor. Sim, professor. Maravilha, obrigado. Não perguntei, o áudio está bom? Estão me ouvindo bem? Tranquilo aqui. Ainda para ouvir super bem. Está legal, então. Matheus, obrigado. Vamos lá, então, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no mundo, que está disponível aí na tela. Eu acho importante a gente conversar a respeito disso, até para lembrar também os alunos que entraram ao longo do semestre, como que está disposto o cronograma da nossa disciplina. Então, a aula número um, nós tivemos apresentação no dia 11 de setembro. Aqui o material, todos os materiais. Depois eu peço, gentilmente, que vocês olhem aqui esse projeto da URSP, que foi um projeto que eu tinha elaborado para um futuro mestrado, né? Eu já desisti da ideia, mas eu pensava em fazer um mestrado em História na Universidade de São Paulo, mas já desisti disso, porque, meu Deus, chega, né? Mas aqui vocês podem ver um modelo de projeto científico bastante interessante da Universidade de São Paulo. Vocês sabem, a Universidade de São Paulo é uma das principais universidades do Brasil. Depois vocês dêem uma olhada aqui no mundo em relação a esse projeto. Achei interessante para vocês pensarem quando forem elaborar um projeto de pesquisa. Esse modelo é muito inspirador. Gostei demais, pessoal, e familiarizar com esse modelo de projeto. Vou prosseguir aqui, pessoal. Então, nós tivemos, então, no dia 18 de setembro, a ascensão do mundo ocidental. Todo aqui o material disponível. Tem esse livro aqui que também disse para vocês que é bem interessante, do Charles Tilly, Correção Capital e Estados Europeus. Aqui os seis incríveis aplicativos que a gente conversou a respeito dele. E o outro autor, né? Que são os dois autores, assim, em base para a ascensão do mundo ocidental. O Nyan Ferguson e o Paul Kennedy. Na Guerra dos Trinta Anos, foi na semana passada, 25 de setembro, né? Falando sobre a Guerra dos Trinta Anos. Falei para vocês tanto os dois textos do Kissinger e também do Paul Kennedy. Até destaquei para vocês que o Paul Kennedy comete aquele equívoco, eu considero um equívoco analítico, que ele utiliza três elementos para justificar que não havia uma tentativa de hegemonia do quarto dos Habsburgos. Vamos lembrar. Ele dizia que os casamentos e as sucessões dinásticas eram esporádicas, eram fortuitas, então havia ali a questão de anexar novos territórios a partir dos casamentos, sucessões dinásticas. Ele diz também que os Habsburgos eram mais agredidos do que agressores, eles não foram os causadores do conflito, na verdade, então, eles foram mais agredidos do que agressores. E ele compara também um projeto intencional, racional, como Hitler e Napoleão, diferentemente dos dois personagens. os Habsburgos não tinham esse projeto racional, intencional de conquistar toda a Europa. Então, o Pochandre rechaça essa ideia de que os Habsburgos tinham mesmo esse projeto de se tornarem hegemônicos em termos de Europa. O Kiescher já não, porque o Kiescher já disse que, na verdade, havia um projeto intencional, racional, que os casamentos, sucessões dinásticas eram forma de anexar novos territórios, de estender o poder da família, então o Kiescher praticamente é muito contrário da visão do Paul Kennedy, que tenta dar algumas certas nuances a essa tentativa de hegemonia por parte dos Habsburgos. Voltando aqui, pessoal, hoje, então, absolutismo, o 2 de outubro, uma aula bastante simples, porque provavelmente vocês tiveram durante o ensino médio noções básicas a respeito do absolutismo, devem ter mergulhado mais a fundo nessa questão. Eu apresentei para vocês e está aí disponível o livro que eu tenho aqui copiado do Perry Anderson, As Linhajas de Estado Absolutista, nós vamos trabalhar somente um capítulo, mas eu também sugeri para quem quiser se interessar, aprofundar a temática, tem aí disponível no livro, todo em PDF, a respeito de cada particularidade do absolutismo na Europa. Então, ele chama do caso, atenção no caso francês, mas há outras situações, outras especificidades, e eu quero na semana que vem convidá-los a mergulhar um pouquinho mais a fundo nisso, eu vou trazer o tema da minha tese de doutorado, não sei se vocês sabem, na minha tese de doutorado eu tive um capítulo específico que eu trabalhei a respeito da Rainha Elizabeth I, como você já sabe, eu sou especialista em história inglesa, em política externa inglesa, e nesse sentido, na tese de doutoramento, lá de 2009, eu trabalhei um capítulo, depois eu produzi vários artigos, produzi vários artigos a respeito desse capítulo, a respeito da Rainha Elizabeth I, então eu quero convidá-los na semana que vem a fazer uma discussão nesse sentido a respeito da Rainha Elizabeth I, mostrar um pouco como foi o absolutismo inglês mais específico em relação à Rainha Elizabeth I, e aí eu trago também alguns detalhes da minha tese de doutoramento, eu fico até um momento para você conhecer um pouco mais a fundo o meu trabalho de doutorado. dito isso, pessoal, na semana que vem o nosso professor, o professor que vai, o aluno que faz o mestrado, o Thiago Cabral, ele vai começar a nos acompanhar com a docência orientada, ele vai trazer algumas particularidades extras, do que nós vamos discutir na primeira parte da aula, então ele sempre na segunda parte da aula ele vai incorporar novos elementos, ele é um aluno muito criativo, muito engenhoso, acredito que vai ser bastante interessante para nós aprender também com ele. na semana que vem a Revolução Inglesa e depois na semana seguinte a Revolução Francesa, a aula número 6. Não se esqueçam então que no dia 23 de outubro nós faremos uma prova, uma prova com quatro questões dissertativas, e aí para facilitar a vida de vocês, vocês poderão escolher somente duas dessas quatro questões dissertativas. tudo bem, pessoal? É basicamente isso a minha proposta. Claro que vocês devem estar falando só a prova, professor, pelo amor de Deus, vamos fazer também algumas atividades tanto na aula da semana que vem da Revolução Inglesa e também da Revolução Francesa. Então, compondo a nota, a prova valendo oito e as atividades valendo dois pontos. Tá, pessoal? Vamos então depois seguir com as guerras Napoleônicas na aula número 8, dia 30 de outubro. teremos a semana acadêmica no dia 6 de novembro, no dia 3 de novembro a nossa aula número 9, Congresso de Viena, aula número 10, a Guerra da Crimeia, no 4 de dezembro, e aqui a prova no dia 11 de dezembro. Já tenho então uma boa notícia para vocês, essa prova do dia 11 de dezembro, eu vou encaminhar a prova no dia, deixa eu ver aqui, pessoal, uma semana antes, uma semana antes, então no dia 4 de dezembro, já encaminho para o meio de vocês, vocês resolvem em casa, tá bom, pessoal? E aí vocês só vão me ver, imagino que ninguém ficará de exame, ninguém ficará de exame, e a gente só se vê então depois só em 2025, com uma certa normalidade. Eu tenho certeza que vocês gostaram, as pessoas estão se manifestando e gostaram demais dessa ideia. Eu imaginei que vocês iam gostar dessa ideia, que bom, que ninguém, é contrário, ou o Matheus é contrário, Matheus, quer ser contra essa ideia? Jamais, jamais, tá ótimo, né? Certo, tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Não? Tranquilo, vou aqui tirar essa tela, para essa apresentação, né, pessoal? Bom, pessoal, vamos então agora a segunda parte da aula, já que tratei a respeito do mundo, trouxe essa boa notícia em relação à prova no dia 11 de dezembro, então vocês falam em casa, me encaminham para o meu e-mail, bom, você já conhece, então, mais ou menos como vai ser, então, até as 23 horas e 59 minutos, né, no dia 11 de dezembro, vocês encaminham a prova para mim, façam a correção, lançam nota no sistema e vocês estão liberados da minha disciplina de história das relações internacionais. Bom, pessoal, então, sugestão literária, hoje somente um livro, eu acho esse livro bastante interessante, eu comprei ele faz algum tempo, que eu fiz a leitura dele nesse final de semana, o livro parece até meio idiota, né, vou apresentar aqui para vocês, o livro chama Guerras Estúpidas, até a capa chama atenção, né, bom, o que que fala sobre guerras estúpidas? Eu vou ler aqui o que que diz os autores, é um guia sobre golpes fracassados, ações sem sentido e revoluções ridículas, então eles pegam alguns conflitos que aconteceram na história da humanidade e eles vão classificar essas guerras como, nas palavras do autor, como movidas por ignorância, por ganância, por vaidade, por tédio, e que esses líderes que acabaram tomando esse processo de decisão de fazerem essas guerras, levaram à morte milhares de pessoas, milhares de pessoas, né, então ele chama atenção de alguns conflitos, vou destacar aqui para vocês, ele traz alguns, os dois autores trazem vários detalhes em relação a essas guerras, que ele chama atenção de como as pessoas morreram, das armas que foram utilizadas, das táticas, estratégias completamente equivocadas, vou chamar atenção de alguns capítulos, é, meus caros, ele chama, por exemplo, a guerra da Tríplice Aliança que aconteceu aqui na América do Sul, como vocês sabem, envolvendo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, em 1865, praticamente ele ridiculariza o Solano Lopes, ele diz que o Solano Lopes foi um grande becil, um grande tolo e fazia a guerra sabendo que os custos da guerra, tanto por perdas humanas e perdas materiais, seria significativo para o Paraguai. Aqui ele chama também a atenção daquela tentativa de golpe frustrada pelo Hitler, em 1923, o chamado golpe da cervejaria de Hitler, foi uma tentativa muito frustrada que levou Hitler à prisão, mas vocês devem se lembrar e já conhecem a história, ele ficou pouco tempo na prisão, acabou saindo e você já conhece também a história do que acabou acontecendo com a Alemanha, mas em 1923 o golpe foi frustrado, o golpe foi frustrado de Hitler. Acho até interessante, embora aqui esteja sendo gravado, mas é importante esse recado que eu vou dar aqui, pessoas que tentaram dar um golpe na democracia em determinados países, vocês devem se lembrar de algum país em particular, pessoas que tentaram dar um golpe não devem ser tratadas, devem ser tratadas como um criminoso, como alguém que atentou à democracia. A lição da Alemanha de 1923 é notória, depois isso vocês sabem que em 1933, dez anos depois, o Hitler assume o poder, ele se torna primeiro-ministro, morre o presidente Rindenburg e ele se torna tanto primeiro-ministro e presidente, assumindo as duas funções, um chefe de Estado e também com o chefe de governo. Acho que vocês entenderam o recado, pessoal. Aqui ele chama também a atenção da guerra de inverno entre Rússia e Finlândia, em 1939. Enfim, o livro é bastante interessante, apesar que ele é meio cômico, ele trata com um aspecto meio cômico dos líderes, que tentam de forma frustrada promover a guerra e que gera grandes perdas humanas, grandes perdas materiais. Achei interessante aqui trazer para vocês guerras estúpidas. Vou colocar aqui no chat o nome dos dois autores, Ed Strosser e Michael Finns. Pois quem quiser ler mais a respeito pode depois pesquisar a respeito desses dois autores que escreveram, então, guerras estúpidas. Falando de guerras estúpidas, pessoal, lembra que na semana passada a gente conversou a respeito da escalada da violência na guerra entre Israel, Hamas, Israel e Hezbollah. Vocês estão com o problema que está acontecendo agora. Praticamente, lembra que a gente falou na semana passada sobre a questão de construção, projeção de cenários? A gente foi falando sobre a questão do aumento de players no segundo nível e depois da guerra que poderia se tornar uma guerra maior envolvendo o maior número de players que seria o nível 3? Interessante, pessoal, passou uma semana e a gente pôde perceber algo que nós conversamos na semana passada, na aula da semana passada, de fato, acontecendo. Comentários, pessoal? Dúvidas? Tudo bem? Bom, havia prometido para vocês, meus caros, para que a gente possa assistir... Maravilha, Brenda. Obrigado, Putira. Vamos assistir, então, o que eu tinha dito que seria o último tópico da aula da semana passada a respeito do Richelieu, que é um grande personagem histórico, que nós falamos na semana passada, que ele foi muito... Ele teve muita virtude, pessoal, e até isso também quero falar com vocês na semana que vem, fazer essa discussão sobre virtude e fortuna, sobre uma perspectiva de Maquiavel, e a gente trazer essa discussão dos presidentes brasileiros da Nova República, e a gente também enxergar na história das relações internacionais alguns personagens que mudaram o curso da história. Richelieu foi um deles, e eu já citei no início da aula de hoje o Bismarck, que foram dois grandes personagens históricos que conseguiram mudar o rumo da história, tanto Richelieu para a França, quanto Bismarck, em relação à Alemanha. Mas eu vou deixar isso para a gente tratar na semana que vem, de forma presencial, a respeito desses dois personagens, outros personagens, e discutir esse conceito de virtude e fortuna, que é algo que tem me alegrado demais, eu tenho escrito alguns textos a partir dessas duas categorias, que foram pensadas, elaboradas, pelo Maquiavel, e é interessante que a gente possa conversar um pouquinho a respeito disso. Mas falando do Richelieu, foi interessante que na aula passada eu chamei a atenção de vocês de como que ele soube lidar com as diversidades. Ele sabia que em Afro, dentro do território francês, do ponto de vista interno, quem que poderia refrear o poder real do Luiz XIII, o rei, ou mesmo ele, que era a grande força política naquele momento, já que ele era o chanceler, eram os guenotes, ou seja, os protestantes que viviam dentro da França, então poderiam refrear essa centralização monárquica nas mãos do rei Luiz XIII, e também ele reconhecia que os outros adversários que poderiam impedir um maior fortalecimento real, um poder real, eram também a nobreza. Então foi interessante que a gente teve um momento na aula passada que a gente pôde notar que Richelieu tentou, o tempo todo, enfraquecer esses dois grupos, os protestantes, os guenotes, e principalmente a nobreza. Então ele foi muito capaz, ele teve muita virtude, teve muita virilidade, como uma das expressões que normalmente se traduz no termo virtu, ele teve capacidade por excelência de enfrentar essas duas adversidades do ponto de vista interno. No outro ponto, do ponto de vista externo, ele soube também refrear a tentativa de hegemonia para o Pai dos Habsburgos. Ele foi muito bem sucedido do ponto de vista interno de refrear os ímpetos da nobreza dos guenotes, dos protestantes, e ao mesmo tempo em relação aos Habsburgos. Vocês devem se lembrar o detalhe que eu falei na semana passada. A França só entra na guerra muito tempo depois, quando ela já percebe que as forças que estavam em conflito desde o início do conflito, em 1618, já estavam praticamente debilitadas. E quando a França entra na última fase do conflito, é praticamente para decretar o enfraquecimento e a decadência dos Habsburgos em termos de Europa. Embora, como chamaram também a atenção de vocês, embora haja essa decadência, esse enfraquecimento tanto dos austríacos quanto também o tronco espanhol, a Áustria vai ser a grande rival francesa ao longo da história, principalmente até mais ou menos o século XIX. Esse papel depois vai ser ocupado por outro país germânico, e no caso será a Alemanha. Na semana passada a gente teve vários insights em relação a isso. Então, para começar agora o que seria o terceiro tópico da nossa aula de hoje, vamos assistir um vídeo sobre Richemieu, o arquiteto do absolutismo. Depois, então, eu pretendo falar um pouquinho com vocês, conversar um pouquinho com vocês sobre processos de tomada de decisão. Eu quero avançar um pouco a nossa discussão em relação a isso. vamos assistir agora então o vídeo, não é um vídeo tão longo, peço que prestem atenção no vídeo. Vai abrir aqui, pessoal. Armanjandipressi, espero ter acertado na pronúncia que dessa vez eu ensaiei, Cardeal Richelieu, ou Duque de Richelieu, nasceu em 9 de setembro de 1585. Ele foi arquiteto do absolutismo na França e da liderança francesa na Europa. O Cardeal Richelieu era um clérigo francês nobre e estadista. A partir de 1624, passou a servir como ministro-chefe do rei Luís XIII, às vezes também chamado de primeiro-ministro. Ele também foi imortalizado como o grande vilão do escritor Alexandre Dumas no livro Os Três Mosqueteiros. O verdadeiro cardeal Richelieu nunca participou de nenhuma traição contra o rei Luís XIII. Pelo contrário, foi totalmente leal durante toda a sua vida ao rei. Embora inicialmente Richelieu estivesse intimamente afiliado a Maria de Médici, a mãe de Luís XIII e não gozasse da confiança do rei, seu papel como mediador do sucesso na luta pelo poder entre Luís e Maria o ajudou a alcançar a posição de ministro principal do rei. A política do cardeal envolveu dois objetivos principais, a centralização do poder na França e a oposição à dinastia dos Habsburgos. As decisões de Richelieu de suprimir a influência da nobreza feudal e cobrar impostos direcionados principalmente para os plebeus fizeram dele uma figura odiada entre a nobreza e o campesinato. Richelieu foi fundamental para redirecionar a guerra dos 30 anos do conflito do protestantismo versus catolicismo para o do nacionalismo versus a hegemonia dos Habsburgos que permitiu que a França emergisse dele como o estado mais poderoso da Europa continental no século XVII. O mandato de Richelieu foi um período crucial de reformas para a França. Em casa, interesses locais e até religiosos eram subordinados aos de toda a nação e do rei. Internacionalmente, a França triunfou sobre o declínio da Espanha e do sacro Império Romano. Os sucessos de Richelieu foram extremamente importantes para a monarquia absoluta do rei Luís XIV. O cardeal Richelieu era filho de François de Plessis e Suzane de Laporte, filha de um advogado do parlamento de Paris. Por via de seu pai, era descendente de uma antiga família nobre, porém empobrecida. Era o quinto filho de uma família de seis crianças. Richelieu era um garoto muito inteligente, embora enfermiço. Aprendia com grande rapidez e gostava de ser destacado. Aos 16 anos, escolheu a carreira militar. Matriculou-se na escola de um grande cavaleiro e cortesão. E essa seria a carreira do jovem Armand se o destino não interviesse. Veio a falecer o bispo de Lusson, tio de Richelieu, tratando-se da principal fonte de renda da família. O bispado deveria ser assumido pelo irmão do meio de Armand, mas um rapaz optou por uma vida monástica. Coube ao jovem Armand assumir a incumbência. Ele largou a espada e vestiu a batina. A vida do jovem bispo era um compêndio de esforços intelectuais intercalados com febres debilitantes. Foi para Roma a fim de estudar e ser ordenado a assim assumir em sua plenitude o bispado de Lusson. O Papa Paulo V, durante o tempo em que Armand ficou estudando em Roma, observou o rapaz e teria afirmado esse jovem será um grande astuto. Richelieu foi consagrado bispo em abril de 1607. Logo depois que ele retornou à sua diocese em 1608, ele foi anunciado como um reformador. Ele se tornou o primeiro bispo na França a implementar as reformas institucionais prescritas pelo Conselho de Trento. Em 1610, Henrique IV foi assassinado. Deixou como herdeiro da coroa o jovem Delfim Luís XIII, filho do falecido com Maria de Médici. Nesse período, quem governou a França de fato foi Maria, como rainha regente, que era muito influenciada por um casal de cortesãos, os Consigne. Quando Luís XIII casou-se aos 14 anos com a jovem Ana da Áustria, Richelieu foi chamado novamente à corte em 1615 para assumir o cargo de confessor da rainha. O senão é que a rainha Ana odiava aquele cardeal de Arpedante. Isso foi retratado por Dumas de maneira magistral em Os Três Mosqueteiros. Richelieu é frequentemente retratado como um indivíduo não muito afeito à batina e principalmente ao celibato. É alto e bonito. Caía no gosto da mulherada da corte. Alguns ainda diziam que ele teve um caso com a rainha mãe, mas é pouco improvável. Richelieu avançou politicamente, servindo fielmente o favorito da rainha mãe, Consino Consigne, o ministro mais poderoso do reino. Em 1616, ele foi nomeado secretário de Estado responsável pelos assuntos estrangeiros. Como Consigne, o bispo foi um dos conselheiros mais próximos da mãe de Luís XIII. A rainha tornou-se regente da França quando Luís, com nove anos de idade, subiu ao trono. No entanto, suas políticas e as de Consigne mostraram-se impopulares com o povo da França. Em 1617, em uma trama organizada por Charles de Luines, o rei Luís XIII ordenou que Consigne fosse preso e morto, caso resistisse. Consigne foi consequentemente assassinado e Maria de Médici foi deposta. com a morte de seu patrono, Richelieu também perdeu o poder. Ele foi demitido como secretário de Estado, removido do tribunal e banhido de Avignon. Em 1619, Maria de Médici escapou do seu confinamento. O rei e Luines se lembraram de Richelieu, acreditando que ele seria capaz de argumentar com a rainha. Richelieu conseguiu mediar entre o rei e sua mãe. Com a ascensão do jovem bispo, havia o já mencionado Luines, agora conselheiro próximo do rei, que, sabendo de suas próprias limitações intelectuais e que não era páreo para Richelieu nesse campo, fez todo tipo de intriga de revistinha de fofoca contra ele. Foi difícil para Richelieu, mas ele conseguiu trilhar seu caminho para as boas graças do rei. Luines foi o principal obstáculo para sua ascensão. Ele se tornou cardeal apenas após a morte de Luines. Quando ele morreu, em 1621, Richelieu começou a subir rapidamente ao poder. Crises na França, incluindo uma rebelião dos guenotes, tornaram Richelieu um conselheiro quase indispensável para o rei. Em 1624, como resultado de intrigas da corte, o cardeal Richelieu tomou o lugar do principal ministro do rei. A política do cardeal Richelieu envolvia dois objetivos principais, a centralização do poder na França e a oposição à dinastia dos Habsburgos, que governava tanto na Áustria quanto na Espanha. Pouco depois de se tornar o principal ministro de Luís, ele enfrentou uma crise em Valterlina, um vale no norte da Itália. Para combater os projetos espanhóis no território, Richelieu apoiou o cantão suíço protestante de Grisson. Essa decisão inicial de apoiar um cantão protestante contra o Papa foi uma antecipação da política de poder puramente diplomática que ele adotaria em sua política externa. Para consolidar ainda mais o poder na França, Richelieu procurou suprimir a influência da nobreza feudal. Em 1626, ele ordenou que todos os castelos fortificados fossem destruídos, exceto os necessários para se defender dos invasores. Assim, ele despojou os príncipes, duques e aristocratas menores de defesas importantes que poderiam ter sido usadas contra os exércitos do rei durante as rebeliões. Como resultado, a maioria da nobreza odiava Richelieu. Outro obstáculo à centralização do poder foi a divisão religiosa na França. Os Huguenots, uma das maiores facções políticas e religiosas do país, controlavam a força militar significativa e estavam em rebelião. Além disso, o rei da Inglaterra, Carlos I, declarou guerra à França, na tentativa de ajudar a facção Huguenots. O conflito terminou em 1629, que permitiu a tolerância religiosa dos protestantes, mas o cardeal aboliu seus direitos e proteções políticas. Antes da ascensão de Richelieu ao poder, a maior parte da Europa havia entrado na Guerra dos Trinta Anos. A França não estava abertamente em guerra com os Habsburgos, que governavam a Espanha e o Sacro Império Romano, de modo que os subsídios e ajuda eram fornecidos secretamente aos seus adversários. Em 1629, o imperador Ferdinando II subjugou muitos de seus opositores protestantes na Alemanha. Richelieu, alarmado com a crescente influência de Ferdinando, incitou a Suécia a intervir, fornecendo dinheiro. Enquanto isso, a França e a Espanha continuavam hostis devido às ambições da Espanha no norte da Itália, um importante item estratégico no equilíbrio de poderes da Europa. As despesas militares colocaram uma pressão considerável nas receitas do rei. Em resposta, Richelieu levantou o imposto sobre o sal e o imposto sobre a terra. O primeiro foi aplicado para fornecer fundos para levantar exércitos e travar uma guerra. O clero, a nobreza e a alta burguesia estava isenta ou poderia facilmente evitar o pagamento, de modo que o ônus recaiu sobre o segmento mais pobre da nação. Isso resultou em várias revoltas camponesas que Richelieu esmagou violentamente. Richelieu foi fundamental para redirecionar a Guerra dos Trinta Anos do Conflito do Protestantismo versus Catolicismo para dar o Nacionalismo versus a Hegemonia dos Habsburgos. Durante a guerra, a França efetivamente drenou os recursos já sobrecarregados do Império dos Habsburgos e levou-o inexoravelmente à bancarrota. A derrota das forças dos Habsburgos na Batalha de Lens e seu fracasso em impedir a invasão francesa da Catalunha efetivamente significaram o fim da dominação dos Habsburgos no continente. De fato, nos anos subsequentes seria a França sob a liderança de Luís XIV quem tentaria preencher o vácuo deixado pelos Habsburgos e suplantar a Espanha como potência dominante europeia. Richelieu morreu de causas naturais em 1642. Seu mandato foi um período crucial de reformas para a França. Anteriormente, a estrutura política do país era em grande parte feudal, com poderosos nobres e uma ampla variedade de leis em diferentes regiões. Os interesses locais e até religiosos eram subordinados ao de toda a nação e da corporificação da nação, o rei. Igualmente importante para a França foi a política externa de Richelieu que ajudou a restringir a influência dos Habsburgos na Europa. Richelieu não sobreviveu até o final da Guerra dos Trinta Anos. No entanto, o conflito terminou em 1648, com a França emergindo em uma posição muito melhor do que qualquer outra potência e o Sacro Império Romano Germânico entrando em um período de declínio. Apesar de serem muito diferentes, a ligação do cardeal com Luís XIII foi de devoção e total confiança entre eles. Os dois eram homens de ação e participaram de muitas guerras juntos em busca da supremacia da França na Europa. Poucos meses após a morte de Richelieu, o rei viria a falecer em seguida. Graças às suas ações, o herdeiro do rei, o Delfim Luís XIV, se tornaria o Rei Sol, um dos monarcas mais poderosos da história e símbolo máximo do absolutismo europeu. Seu reinado durou cerca de 72 anos, tá certo que ele assumiu com 5 anos, mas beleza. O rei Luís XIV continuou o trabalho de Richelieu, de criar uma monarquia absoluta, na mesma linha do cardeal. Ele promulgou políticas que reprimiram ainda mais a outrora poderosa aristocracia e destruíram totalmente todos os remanescentes do poder político guenote. Além disso, Luís XIV aproveitou o sucesso de sua nação durante a guerra dos 30 anos para estabelecer a hegemonia francesa na Europa continental. Assim, as políticas de Richelieu foram um prelúdio necessário para Luís XIV se tornar o monarca mais poderoso e a França a nação mais poderosa em toda a Europa durante o final do século XVII e início do XVIII. Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você... Bastante interessante o vídeo, né, pessoal? Vocês gostaram? Praticamente, então, lembrou o que a gente já tinha tratado na semana passada, algumas minuícias, tem alguns momentos engraçados do professor, né, falando a respeito do Richelieu, mas espero que tenha sido minimamente satisfatório para vocês entenderem como o papel dele foi proibente para esse fortalecimento real no mês XIII e evidentemente o seu sucessor o Luís XIV que é a expressão chave, né, do absolutismo na França e na Europa, né, que até a frase que eu já tinha dito para vocês na semana passada, que vocês já conhecem, já é muito popular, o Estado sou eu, né, e isso, então, vai ficar personificado com o rei Luís XIV e o Richelieu, então, foi uma peça chave nesse sentido, nesse absolutismo que é o tema, né, da nossa aula de hoje do nosso encontro. Pessoal, perguntas, as dúvidas, o vídeo satisfatório, trouxe mais detalhes a respeito da biografia e da ação do Richelieu, interessante só um outro aspecto que eu acho importante destacar, vocês viram que o professor, embora não seja de relações internacionais, ele é de história, ele fala, né, o vácuo de poder foi preenchido, lembrar que nós conversamos na primeira aula, na segunda aula, praticamente a gente sempre tem que conversar nos nossos encontros a respeito de que nas relações internacionais não há vácuo de poder, sempre o poder vai ser preenchido por uma potência em ascensão. Então, nesse vídeo, eu achei interessante trazer para vocês, né, detalhar ainda mais essa capacidade por excelência do Richelieu de fortalecimento real da França. Bom, pessoal, vou então agora para o quarto tópico da aula de hoje, que é a respeito da ideia de processo de tomada de decisão. Quando vocês chegarem no quarto semestre do curso de relações internacionais, os alunos de relações internacionais, os demais podem fazer futuramente essa cadeira, que a cadeira chama análise de política externa, atualmente, então, os alunos do quarto semestre estão cursando, que é o professor Júlio Costa Rodrigues, que está lecionando, tem um tópico nessa disciplina que é sobre processos de tomada de decisão. Claro, quando a gente destaca em relação ao Richelieu e depois o Bismarck, a gente pode perceber que está muito centralizado a essas figuras. Só que, à medida que os estados vão se tornando cada vez mais complexos, vão se tornando cada vez mais multifacetados, o processo de tomada de decisão não é tão centralizado, ele vai se fragmentando vamos pensar, por exemplo, em relação à política externa brasileira. Tem o presidente, que é o chefe de Estado, chefe de governo, que vai ter o primeiro, que vai ter o ministro das Relações Exteriores, que a gente chama de chanceler, e junto a eles vai ter outros ministros que podem aconselhar em relação ao processo de tomada de decisão em termos de política externa. nós vamos ter secretários, que até os termos em inglês, os advisors, que seriam os assessores, os policy makers, que vão ser os elaboradores, o Itamaraty, que vai estar por trás da nossa política externa brasileira. E a gente pode pensar isso em relação aos demais países, a mesma coisa. E a gente pode ainda inserir nesse processo de tomada de decisão outros dois grupos que não fazem parte dos órgãos governamentais. Você vê, por exemplo, os grupos de pressão e os grupos de interesse. Acho que vocês também já estão familiarizados com esses dois termos, grupos de pressão e grupos de interesse, que podem interferir indireta ou indiretamente no processo de tomada de decisão. Vamos imaginar, só para exemplificar, a viagem, por exemplo, no início do governo Lula 3.0, como ele fez para a China, em que vários empresários de vários setores, principalmente do setor agrícola, mas também do setor industrial, do setor de serviços, fizeram parte da comitiva. Vocês devem se lembrar que foi a maior comitiva brasileira ao lado do presidente da República que viajou para a China. e foi selado lá, naquele momento, naqueles encontros, uma série de tratativas diplomáticas, uma série de tratativas comerciais. Vocês se lembram disso? Sim? Pessoal? Vocês estão por aí? Sim, meu senhor. Maravilha. Obrigado, Victor. Então, pessoal, não se esqueçam, existem esses grupos de interesse, esses grupos de pressão. E eles podem, então, interferir direto e indiretamente no processo de tomada de decisão. Então, eu queria aqui dar uma palinha a respeito disso. Exemplificar aqui uma situação crítica de guerra que foi a crise dos mísseis de 1962. Um dos momentos que alguns autores chamam, momentos de que poderia haver, de fato, ali na Guerra Fria, uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Então, eu queria aqui trabalhar com vocês um pouco dessa particularidade dos processos de tomada de decisão. Pessoal, não vou entrar em detalhes do contexto histórico, vocês também já estão familiarizados, mas vamos já diretamente para o processo de tomada de decisão. O que o governo norte-americano tomaria como decisão? E aí nós estamos falando do governo Kennedy. Então, em relação à crise dos mísseis, só rapidamente falando, vocês devem se lembrar que um avião norte-americano, um 1-21, atravessou o território cubano e verificaram que havia ali instalação de uma plataforma e o risco potencial e real de um ataque de Cuba contra os Estados Unidos, dada a proximidade do território cubano para com os Estados Unidos. Isso gerou uma crise, um impasse diplomático muito grande. E aqui eu apresento para vocês três soluções que estavam postas na mesa para o presidente Kennedy. Vamos então ler as três soluções. Então, eu vou ler ali só um comecinho. Se fosse por fora, Kennedy estava decidido a aplicar uma política de firmeza. Tendo fracassado na Bahia dos Porcos, já não podia admitir um novo recuo, mas uma decisão de firmeza implicava o risco de desencadeamento de uma guerra atômica. Então, pessoal, haviam três opções. Vamos então a cada uma das opções. A solução número um. Podia-se invadir Cuba com forças armadas, o que permitiria eliminar os mísseis e os técnicos soviéticos e até o governo castrito, que muitos consideravam uma ameaça direta. Qual era o risco dessa solução número um se ela fosse, de fato, adotada? A intervenção não implicaria infalivelmente a repalhação atômica soviética anunciada por Khrushchev? Será que, então, o Khrushchev não tomaria uma decisão radical e atacaria, então, um ataque nuclear contra os Estados Unidos? Nesta solução número um? Então, veja, pessoal, o processo de tomada de decisão, principalmente quando envolve questões militares, mas a gente pode levar também para questões econômicas, leva a determinadas consequências. Mas vamos trabalhar aqui na questão militar. A solução, então, número um poderia levar, infalivelmente, como eu utilizo essa expressão, a uma retaliação atômica soviética, que é que os Estados Unidos queriam evitar a todo custo. Tudo bem, pessoal? Essa, então, era a solução número um. Vamos para a solução número dois. A solução número dois era não invadir Cuba, mas destruir as rampas de lançamento mediante bombardeios aéreos. Havia objeção de que esses bombardeios não teriam total eficácia. Então, haveriam ataques aéreos, bombardeios aéreos, destruiriam essas rampas de lançamento. Qual que era o risco? Que a intervenção soviética seria quase tão grande que se trataria de uma intervenção militar. Percebem que, tanto a solução número um e a solução número dois, a consequência é levar novamente um possível ataque, uma possível retaliação militar por parte da União Soviética. Isso tanto na solução número um quanto na solução número dois. Qual que é a diferença entre as duas? Acho que é bom aqui deixar muito claro. A solução número um utilizaria-se o exército, invadiria Cuba, com forças, claro, também com o apoio das demais forças armadas, mas haveria então a invasão terrestre. Na solução número dois, haveria então só a manhã de bombardeios aéreos. e não haveria então uma invasão terrestre. Então, essa é a solução número dois. Vamos agora então para a solução número três, pessoal. Solução número três, estabelecer em redor de Cuba um bloqueio parcial, que teria por objetivo impedir a chegada à ilha do armamento atômico soviético, ao longo do tempo lançar-se-ia um ultimato a exigir que os soviéticos renunciassem à construção das suas rampas de lançamento, pessoal. Então, vejam, tinham três soluções postas na mesa. Antes de ver ali as vantagens, eu vou mostrar para vocês quais eram as pessoas que tinham, então, poderiam influenciar o presidente. Então, tem as três soluções na mesa, os membros do National Security Council, o Estado-Mal Conjunto das Forças Armadas. Então, quem eram as figuras? o presidente, o John Kennedy, o secretário de Estado, o Dean Rusk, o subsecretário, George Dahl, o secretário de Defesa, o Robert McNamara, o secretário assistente de Defesa, Paul Leach, chefe do Joint Chiefs of Staff, o general Maxwell Taylor, o diretor da CIA, o George McCain, o ministro da Justiça, o irmão, o John Kennedy, o Robert Kennedy, o secretário de Tesouro, Douglas Dillon, os conselheiros da Casa Branca, o Theodore Sorens e o Matt George Burney, e o Dean Aschison e o... não consigo ler aqui... Adelaide Stevenson. Vejam, pessoal, esse era o círculo, o Estado-Mal Conjunto, junto com o presidente e os demais secretários, que tomaram, então, a decisão de qual das três opções seriam a mais correta, a mais adequada, para evitar o possível conflito militar e atômico entre Estados Unidos e União Soviética. É claro, aqui, essa informação é importante também ali embaixo, né, pessoal? Porque a gente também vai consultar os antigos presidentes, Hoover, Truman e Eisenhower. Ele fez essa consulta também de qual seria as melhores alternativas das três postas na mesa. Bom, pessoal, o que vai acontecer? o grupo dos falcões, dos mais radicais, vão exigir e vão optar pela saída, quer dizer, pela solução número um e alguns desses falcões, desses radicais, pela solução número dois. Eles vão se dividir entre a solução número um e a solução número dois. E, praticamente, vão impressionar demais o presidente John Kennedy que opte pela solução número um e pela solução número dois. E, mais ou menos, eles tinham a seguinte ideia. Vamos agir dessa forma e vamos ver o que farão os soviéticos. Vamos aguardar o que farão os soviéticos, qual será a retaliação por parte dos soviéticos. Eles apostavam, muitos deles, e eu tenho que defendê-los de certa forma, de que eles imaginavam que os soviéticos nada fariam. Os soviéticos nada fariam. Eles contavam com isso, que os soviéticos nada fariam, tanto na solução número um quanto na solução número dois. Já o presidente John Kennedy, apoiado pelo seu irmão Robert Kennedy e apoiado também pelo secretário de defesa Robert McNamara, eles tinham, em particular, um desejo pela solução número três. Eles optavam pela solução número três. Veja que o próprio presidente Kennedy era menor. Ele tinha uma parcela menor nesse processo de tomada de decisão. É claro, a decisão sairia dele, mas ele tinha esse grupo de pressão, grupo de interesse, que queria, de fato, que ele optasse pela solução número um e pela solução número dois. Já ele tendia, apoiado pelo McNamara e principalmente pelo Robert Kennedy, em optar pela solução número três. Como vocês já sabem, John Kennedy, o presidente, chamou a responsabilidade para si e optou, então, pela solução número três. E aí, pessoal, vamos ver qual era a vantagem da solução número três. As informações recebidas em Washington mostravam que cargueiros soviéticos, provavelmente escoltados por submarinos, se encaminhavam, então, para Cuba. Ora, no plano local, a marinha norte-americana gozava de uma incontestável superioridade no mar das Caraíbas. A vantagem dessa solução residia no fato de caber aos soviéticos, a iniciativa de desencadear ou não o pior. A atitude americana seria, então, defensiva. Veja, então, é defensiva, é cautelosa, é pragmática. A única exigência dos americanos seria a retirada das armas ofensivas soviéticas. Como vocês sabem, pessoal, a decisão que foi tomada, o processo de tomada da decisão, foi a escolha pela solução número três, que descontentou, de fato, boa parte daqueles personagens que acabei de citar para vocês, eles foram completamente contrários à solução número três, mas, como você já sabe, a solução número três levou a uma saída, o esgotamento dos recursos diplomáticos, a uma saída diplomática desse conflito da crise dos mísseis de 1962. Então, não houve ataque nuclear por parte de nenhum dos dois países, mas foi o momento que alguns autores chamam, a maior parte dos autores de relações internacionais, o momento mais quente da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Para quem quer conhecer um pouco mais a respeito disso, e vocês terão uma cadeira de análise de política externa, ou com o professor Júlio, ou com o professor Bruno Handler, ele vai trabalhar um livro, e aí essa indicação que eu faço para vocês, para quem quiser ler, não tem tradução, é Sense of Decision, o autor chama-se, estou colocando aqui no chat, o autor é Gahan, só dois L's, Alison, acho que é, Alison, tá? Essência da Decisão, Guerra Alison, que ele fala um pouco sobre modelos de processo de tomate de decisão. Eu acho que tem também na biblioteca, depois vocês podem pesquisar, na biblioteca, o livro Princípios de Relações Internacionais, uma autora chama Karen Mingist. Claro, o livro da Karen Mingist é muito básico, como o próprio livro já diz, Princípios, mas tem ali também um momento de discussão a respeito também dos processos de tomate de decisão, que eu acho bastante interessante para vocês, para quem se interessar, hoje nos programas de pós-graduação é quase uma das discussões prioritárias, sobre essa questão de modelos de processo de tomate de decisão. Né, pessoal? Vocês entenderam, pessoal, alguma dúvida? Foi interessante também falar a respeito disso, até para vocês terem uma ideia de como que é essa discussão. Alguma pergunta, pessoal? Pois não, Victor? Tranquilo, professor, só dizer que está perfeito, tranquilo. Maravilha, obrigado, então, pessoal. Então, é basicamente isso, processo de modelo de tomate de decisão, claro que foi bem, de uma forma bastante introdutória, mas eu trouxe para vocês um caso concreto, eu trouxe um caso concreto, personagens desenvolvidos, as três soluções, a solução que foi decidida, o pior, que era, ou melhor, que era uma memoria, que acabou tomando a decisão, e o presidente Kennedy acabou chamando, então, a decisão para si, em relação a essa solução número 3, que acabou, então, sendo uma saída, uma saída diplomática desse conflito, dessa crise dos mísseis, interessante, pessoal. E tem também, pessoal, para quem quiser estudar, entender um pouquinho mais sobre o processo, tomar de decisão, um pouco do que tem nessa obra do Graham Allison, tem o documentário do Bach Namara, que é sobre a névoa da guerra, depois vocês podem pesquisar no YouTube, baixar, ou assisti-lo sobre a névoa da guerra, o inglês The Fog of the War. Ali é bem interessante, que é uma análise completa, bem detalhada, bem minuciosa, a respeito da crise dos mísseis de 1962, e discute ali também essa ideia dos processos de tomar de decisão. E até é interessante que o Fidel Castro, ele desmascarava, pessoal, que o Fidel Castro, ele disse que ele tinha acesso ao botão que poderia ter o disparo dos mísseis contra os Estados Unidos. Claro que a União Soviética nunca iria deixar isso na mão do Fidel Castro, mas o Fidel Castro ele blefe em relação a isso, ele disse que ele tinha acesso, que ele poderia tê-lo feito, e que ele o faria sem pestanejar, e é interessante o documentário que fala um pouquinho a respeito, então, dos personagens envolvidos, e esse momento, assim, bastante crítico, do que fazer, do que evitar, o que pode acontecer, e isso é bem legal pessoal, não sei se encanta vocês, eu acho bastante fascinante pensar nessa ideia de processo de tomada de decisão, modelos de tomada de decisão, e como a decisão pode ser tomada. Seguindo mais ou menos nessa linha, que seria agora o quinto tópico, eu quero apresentar aqui um panorama de processo de tomada de decisão no dia a dia, alguns modelos de tomada de decisão, vai ser bem simples o que nós vamos ver depois, em seguida eu falo, vai ser bem breve, a questão do absolutismo. espero que o pessoal esteja sendo interessante a nossa conversa, mesmo que seja online, o nosso encontro de hoje. Vou abrir aqui, pessoal, deixa eu só colocar, vamos lá, então, pessoal, cinco tipos de tomada de decisão, eu acho que eu não encaminhei esse material para vocês, depois eu encaminho para vocês, para vocês terem acesso a esses cinco tipos de tomada de decisão. Acho legal o que nós vamos conversar a partir de agora, tá, pessoal? Vamos lá, então. Bom, tomada de decisão não é uma coisa muito fácil, né, pessoal, porque todo o processo de tomada de decisão há inúmeras escolhas, há inúmeras vias, há aspectos que podem ser positivos para uma decisão, outros para outra decisão, então vejam que o processo de decisão ele leva a escolhas, leva a alternativas, leva a caminhos, né? Vou colocar a luz aqui, pessoal, apagou. Bom, vamos lá, então, pessoal, prosseguindo aqui comigo, com essa discussão que eu acho bem emblemática. Então, como definir o que é tomada de decisão, pessoal? Tomada de decisão é o processo de seleção, escolha de uma opção exclusão de outras alternativas possíveis. Claro, né, pessoal, um exemplo que eu disse para vocês, nesse caso concreto, nesse estudo de caso da crise dos ministros, haviam três opções. Claro que, muitas vezes, nas relações internacionais, em diversos processos de tomada de decisão, às vezes, só tem duas opções. E tem outras opções, por exemplo, nas questões econômicas, ou mesmo empresas, que vocês podem ser futuros operadores de relações internacionais trabalhando em empresas, há muitos caminhos, há muitas escolhas, então, vejam que fica mais difícil o processo de tomada de decisão se são menos opções, se são menos caminhos, fica muito mais complexo, fica muito mais difícil de uma tomada de decisão. Quando mais opções, é mais fácil, você tem uma, vamos dizer assim, uma capacidade, uma margem de manobra maior. Então, dentro de uma empresa, o processo de tomada de decisão está relacionado à variação e seleção de um caminho estratégico a ser tomado dentro do setor, de um mercado ou de um processo. Mas vejo que, então, o processo de tomada de decisão não fica somente limitado, restrito a governos, a empresas e até no nosso dia a dia, né, pessoal? Nosso próprio dia a dia, nós como indivíduos também estamos ligados a essa questão do processo de tomada de decisão. Então, dentro de um governo, a tomada de decisão está ligada a questões técnicas. E aí, a palavra que também, quando a gente vê, né, cada vez mais órgãos de pesquisa, por exemplo, saiu agora essa última pesquisa dizendo a respeito do governo Lula, né, que praticamente está se mantendo constante. Se o governo é popular ou se o governo é impopular, se ele ganha ou não ganha a credibilidade perante a opinião pública. Praticamente, a gente tem visto nesses institutos de pesquisa que têm feito essa pesquisa, se o governo é aprovado ou reprovado, praticamente não se modificou em muito, né. É interessante que também, quando o governo vai tomar uma determinada decisão, ele vai, ele pode ou não tomar essa decisão técnica se essa medida vai ser popular ou se essa medida é impopular. E se eles vão ganhar ou não vão ganhar credibilidade, então, perante a opinião pública. Isso é muito importante. E eu chamo a atenção também de vocês em relação ao próprio caso dos Estados Unidos e aqui eu chamo a atenção em relação ao próprio governo Barack Obama, quando o governo Barack Obama, Obama em particular, era favorável de uma atuação americana, norte-americana, em relação ao caso da Síria. Mas, praticamente, a opinião pública norte-americana e vários policy makers, assessores do próprio presidente Barack Obama, eram contrários a uma atuação mais incisiva no parte dos Estados Unidos naquele conflito. que até foi um momento que até a própria Rússia saiu muito fortalecida. Acho que foi um grande desfile do Putin em termos políticos naquele contexto histórico. Interessante que, até me lembro que o presidente Barack Obama disse que o governo sírio tinha passado a linha vermelha, o red line. Então, é interessante a gente pensar em relação a isso, como a opinião pública também, pessoal, é um grupo de interesse, é um grupo de pressão. Então, até peço que vocês anotem que a opinião pública também pode servir como um grupo de interesse, também como um grupo de pressão para um processo de tomada de decisão. Quanto mais for, então, um país democrático, a opinião pública tem um peso relevante, tem um peso relevante para o processo de tomada de decisão. Vamos seguir, então, pessoal. o ato de decisão, tomar de decisão, pode ser para muitas pessoas, isso é verdade, um ato de sofrimento. Então, algumas pessoas têm dificuldades, e isso pode acontecer, de fato, em decisões simples, como escolher um prato num restaurante, uma roupa, um sapato, um tênis, e etc. Imagina que muitos de vocês já tiveram dificuldades em fazer isso, com a linha de roupas, de tênis, sapatos, enfim, imagina que sim, ou até quando sai com o namorado, com a namorada, enfim, com a companhia num restaurante, a indefinição o que escolher, o que é melhor para aquele momento. Então, veja que, até em situações corriqueiras do nosso cotidiano, às vezes, às vezes, a gente pode ter dificuldade num processo de tomada de decisão. Então, então, como o prazer nessa dificuldade de poder de decisão para o universo empresarial, vamos puxar para o universo empresarial, ele se torna, então, muito mais grave. Por exemplo, pode perder uma grande negociação apenas pelo título de A, de decisão numa reunião. Então, vamos colocar um exemplo concreto, um processo de fusão e aquisição. Isso pode, então, prejudicar o processo de tomada de decisão, que é um processo de tomada de decisão técnica, avaliar se aquela fusão e aquela aquisição, ela vai ser bem sucedida para a empresa, e se ao fundir ou aquisicionar determinada empresa, vai ter um maior ganho no mercado. Então, isso também pode ajudar ou acarretar prejuízos para determinada empresa no processo de tomada de decisão, nesse exemplo concreto que eu estou trazendo para vocês, em relação à fusão e aquisição. existem também, como vocês sabem, órgãos governamentais que tendam também impedir que haja um domínio consolidado de uma determinada empresa em determinados setores. Então, também vai haver, por parte do governo, impedir que haja uma consolidação de um domínio total de uma empresa sobre determinados setores, principalmente setores alimentícios. Então, isso é bastante interessante. Eu até, por exemplo, há muito tempo atrás, pessoal, eu lecionei em algumas instituições particulares essa disciplina de fusão e aquisição. E olha o legal que eu trazia para os alunos casos concretos. E até dei uma palestra também a respeito disso. E aí eu me lembrei, por exemplo, a Ambev, agora que mudou completamente o nome, no ramo da cervejaria brasileira, que tem vários acionistas de diferentes países, mas é interessante quando a Ambev foi comprar a Burger Weiser dos Estados Unidos, os norte-americanos, os detentores da Burger Weiser e muitos também que eram consumidores da Burger Weiser, eram contrários a vender a Bud para a Ambev. Então, por exemplo, foi um processo bastante complexo, foi um processo bastante difícil em relação à aquisição dessa cervejaria. então é interessante trazer esses casos concretos até para a gente entender difusão e inquisição como um processo de tomada de decisão às vezes ele é difícil, que há muitos fatores que podem pesar a favor ou de forma contrária. Pessoal, tudo bem? Posso prosseguir? Está interessante? Sim? Sim. Maravilha, queridos. Obrigado. Então, quando trazemos essa dificuldade de poder de decisão para o universo governamental, ele se torna ainda mais grave, pois afeta a todos e todos e impacta no presente e no futuro das pessoas. Eu tenho certeza que vocês estão conseguindo já fazer uma relação com tudo o que está acontecendo em relação à Irã e Israel. Deve ter sido muito difícil para os iranianos tomar a decisão de atacar Israel. Se vocês forem ver a cronologia de todos os eventos que aconteceram, praticamente o Irã foi provocado ao longo de todo esse tempo. Mas, mesmo assim, foi muito difícil esse processo de tomar a decisão do Irã e atacar Israel. Porque, é claro, vai haver a retaliação dos Estados Unidos e o próprio Irã já fez uma sinalização para que os Estados Unidos não se envolvam num conflito. A pergunta que eu faço para vocês, será que não vai se envolver diretamente ou vai apenas se envolver indiretamente dando todo o suporte logístico, todo o suporte estratégico e tático para Israel? E, paralelamente a isso, a possibilidade de entrar na União da própria Rússia num conflito. Então, veja, pessoal, como no universo governamental, e aí falando de questão ligada à questão da guerra, como isso pode gerar de fato um processo de tomada de decisão muito difícil, que vai acarretar em grandes perdas humanas, em grandes perdas materiais e até a possibilidade de uma catástrofe nuclear naquela região. Então, veja como que esse processo de tomada de decisão é um assunto muito sério e que tem que ser levado com muita seriedade nas relações internacionais. Por isso que eu acabei de comentar com vocês, de dizer para vocês, vários programas de pós-graduação no Brasil e fora do Brasil também, principalmente nos Estados Unidos, discutem muito a respeito disso. E o que é legal, pessoal, acho que vocês têm que pensar nisso também, é fazer simulações nesse sentido, simulações nesse sentido, até para ver como é difícil esse processo de tomada de decisão. Então, pessoal, aqui é bem simples que eu vou apresentar para vocês, existem níveis mais complexos de processo de tomada de decisão, eu vou apresentar os mais simples. Existem cinco tipos de tomada de decisão, a diferença entre cada tipo de tomada de decisão está na ênfase que é dada a cada um dos quatro componentes da tomada de decisão. Vamos avaliar cada um desses cinco tipos, estou fazendo a leitura e a explicação. Então, os cinco tipos de tomada de decisão são baseadas, vamos lá, instintos, crenças chamadas subconscientes, nas crenças conscientes, nos valores e na intuição. Aqui são modelos de tomada de decisão bastante simples, então, são esses cinco tipos, instintos, crenças subconscientes, crenças conscientes, valores e intuição. Vamos trabalhar agora a partir de cada um deles separadamente. Então, vamos começar com o instinto, com a tomada de decisão baseada no instinto. Então, a tomada de decisão baseada no instinto está associada a um nível celular, DNA, relacionada principalmente a questões de sobrevivência. Então, normalmente, as tomadas de decisão baseadas no instinto estão muito ligadas à questão de sobrevivência, se a gente vai buscar sempre sobreviver, mais ou menos algo instintivo, vamos dizer assim, e muitas dessas decisões do instinto estão ligadas muito à nossa, e isso até já foi estudado cientificamente, muito ligado à questão do DNA, muito ligado à nossa herança genética. Tem um peso genético, tem um peso muito importante, muito relevante nesse processo de tomada de decisão baseada no instinto. Então, vamos, um exemplo concreto para vocês entenderem. Por exemplo, os bebês sabem instintivamente como sugar, como chorar, quando suas necessidades não são atendidas e como sorrir para ganhar atenção. Você já deve ter visto estudos sobre isso, criança chora para chamar a atenção da mãe e, normalmente, à medida que ela chora, a mãe vai correndo para atendê-las. Então, é uma forma, é uma estratégia instintiva para chamar a atenção de fato da mãe. Mas, vejam, não deixem nós, os bebês, a fazerem isso. Eles já fazem isso de forma instintiva, ou se vocês preferirem o termo, de forma automática. Então, está codificado do DNA da nossa espécie, da espécie humana. Então, a vida adulta, a tomada de decisão baseada no instinto, entre a ação para nos ajudar a sobreviver e a evitar situações perigosas. Então, algumas situações que a possibilidade de sermos feridos, a nossa integridade física, de nós sermos feridos, os instintos que vão nos ajudar a tentar escapar de uma determinada situação. O mesmo também quando a gente tenta salvar a vida de uma pessoa. a gente normalmente vai tomar esse processo de tomada de decisão de forma instintiva. Não sei se você já, espero que não, mas a gente percebe quando uma pessoa está se afogando. Eu já vivenciei situações em relação a isso. Normalmente, pessoas que não sabem nadar, dependendo do grau de relação que tem com a pessoa, podem pular numa piscina ou mesmo no mar tentando salvar a pessoa e pode ali as duas pessoas saírem prejudicadas. A pessoa já deve ter vindo casos, situações que aconteceram, situações em relação a isso. Mas é interessante, são tomadas de decisão baseada nos instintos. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a esse exemplo? Em relação a tomada de decisão baseada no instinto? Tranquilo, professor. Obrigado, Vitor. Vamos seguindo. Então, vamos lá. As características principais da tomada de decisão baseada no instinto. Algumas situações aqui para vocês entenderem. Então, a ação sempre precede o pensamento, não existe pausa entre gerar o significado e a tomada de decisão para a reflexão. Então, a ação é praticamente automática, é praticamente automática, não há muito pensamento, não há muito raciocínio, não há uma elaboração. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Na verdade, a tomada baseada no instinto, ela, de fato, ela é automática, não há, como vocês já sabem, isso é deduzível, uma racionalização. Então, aqui, pessoal, as decisões tomadas estão sempre baseadas no passado, o que a história da nossa espécie nos ensinou como sobreviver e nos manter seguros. ou para manter a estabilidade interna e o equilíbrio externo. Essas instruções, como já tinha dito para vocês, alertado vocês, estão na nossa memória celular, no nosso DNA. Tem até uma coisa curiosa, vou dar esse exemplo, essa situação, até quando vocês, por exemplo, vão definir onde vocês vão sentar na sala. Eu já vi estudos a respeito disso. tem pessoas, por exemplo, gostam de sentar na região mais central da sala. Tem outros que, por exemplo, gostam de sentar próximo da parede, próximo de uma determinada janela. Então, é bem interessante que também esse processo de tomada de decisão de escolha está muito ligado a uma questão instintiva e a ciência já comprovou a respeito disso. E até está ligado também a essa herança genética da nossa própria espécie, esse processo de tomada de decisão. Outro, pessoal, nós não temos, então, controle sobre nossas ações e comportamentos, os instintos que vão, de fato, nos controlar nessas situações de tomada de decisão por instintos. Então, na tomada de decisão, agora nós vamos para a crença subconsciente, pessoal. Passamos, então, para o segundo modelo. Então, na tomada de decisão baseada em crença subconsciente, nós também reagimos àquilo que está acontecendo em nosso mundo sem reflexão, mas com base nas memórias pessoais, ao invés de memória celular e DNA, como, por exemplo, em relação aos instintos. Então, nesse tipo de tomada de decisão, a ação também precede o pensamento. Mas aqui está muito ligado ao nosso passado enquanto indivíduo. Então, certas experiências passadas que nós vivenciamos e aí situações que vão se assemelhar com aquela situação do passado vai nos levar na crença subconsciente a tomar uma decisão igual ou diferente. Mas, aquela situação, aquela experiência do passado que pode determinar se sim ou se não em relação a um processo de tomada de decisão. Mas, novamente, na crença subconsciente a ação precede o pensamento. Vou dar um exemplo aqui, meio estúpido, mas ele serve para todos nós, em relação a, por exemplo, pessoas que... Pessoal, não me levei mal, vamos lá, bebidas. A pessoa sai para uma festa, vai numa festa e aí vem aquela conversa mole de que não pode misturar fermentando com destilar. Provavelmente, você já ouviu esse brá-brá-brá, porque aí a pessoa lembra que no passado ela mistura as duas bebidas, as bebidas fermentadas e destiladas, no dia seguinte ela teve uma ressaca, um hangover e passou muito mal. E aí ela diz, não quero que aquilo novamente se repita, então não vou fazer misturar bebida fermentada com bebida destilada. Certo, pessoal? Esse é o que eu acho bastante interessante para vocês se lembrarem em relação a essa crença subconsciente. A pessoa lembra como indivíduo daquela experiência do passado, como ela não quer que aquela experiência se repita, ela não quer passar por aquela ressaca e ela deduziu que ela teve aquela ressaca em virtude de ter misturado bebida destilada com bebida fermentada, então ela toma essa decisão de não se repetir essa situação. Tudo bem, pessoal? Ficou bom esse exemplo? Então, ação em geral acompanhada pela liberação de carga emocional, a descarga emocional que acompanha as ações e comportamentos na calamara de decisão baseadas em crenças subconscientes pode ser positivo ou evidentemente, como acabei de citar para vocês, negativo. Então, emoções carregadas de forma negativa geram comportamentos potencialmente ilimitantes, culpar, competição interna, rivalidade, precaução. Então, emoções carregadas de forma positiva geram comportamentos construtivos, abertura, confiança, cooperação e honestidade. Então, e aqui uma série de exemplos de várias situações que a gente pode pensar em termos de crenças subconscientes. eu dei esse exemplo em relação a bebida e ressaca que é uma situação bastante interessante. Mas a gente também poderia pensar em crenças subconscientes no futuro quando vocês podem, por exemplo, passar por uma experiência de entrevista de emprego, de seleção de emprego, alguma situação que você tenha sido reprovado no passado e aí você vai tentar se comportar de uma forma completamente diferente do que você foi quando você foi reprovado num processo de seleção. Então, aí você pega toda aquela experiência que você passou, que você reconhece que errou e aí você acaba tendo uma postura completamente diferente em relação àquilo. Então, muito da crença subconsciente está ligado a experiências do passado que podem ter sido positivas ou negativas. Normalmente, os psicólogos usam a crença subconsciente para, por exemplo, falar de relacionamentos afetivos, relacionamentos afetivos que foram traumáticos e aí em situações que se repetem, no presente, você vai tentar evitar ter pessoas que têm características muito parecidas, muito similares a pessoas que, por exemplo, fizeram você sofrer, que fizeram você ter uma relação negativa com aquela pessoa. Então, veja que isso é um exemplo de crença subconsciente. Então, vamos lá. Nós também demonstramos tomada de decisão baseada em crenças subconscientes quando apresentamos emoções positivas, como lágrimas de alegria e sentimentos de orgulho e felicidade espontânea. Nesse caso, estamos conectados e liberando instruções associadas a memórias pessoais carregadas positivamente. Então, como já tinha dito, a ação precede o pensamento. Então, a tomada de decisão baseada em crenças subconscientes é similar a tomada de decisão baseada em instintes. Veja que tem certas semelhanças em relação a ação para receber o pensamento. Então, a única diferença é que as memórias e instruções com as quais estamos conectando estão contidas em nossa memória pessoal e não na celular espécie. Então, veja, o instinto é a DNA que vai fazer o nosso processo de tomada de decisão que é praticamente automático na crença subconsciente são as nossas experiências pessoais, as nossas experiências individuais que nos levam então à crença subconsciente. Tudo bem, pessoal? Posso prosseguir? Tá interessante ou não, pessoal? Sim? Obrigado, Giovanna, obrigado, Roberto, Victor, valeu. Vamos seguir, então. Então, cinco tipos de tomada de decisão que continuamos, né? Então, as principais características da tomada de decisão fazendo aqui, então, reforçando, subconscientes. A ação precede o pensamento, não existe lacuna entre criar significados e tomar decisões para reflexão. B, as decisões que são tomadas são sempre baseadas nas experiências do passado, o que a nossa história pessoal nos ensinou sobre como manter ou otimizar a estabilidade interna e o equilíbrio externo no nível individual, essa história está armazenando em nossa história pessoal. Eu vejo que é muito particular, né, pessoal? É muito individual. Uma pessoa que possa ter passado por uma situação completamente diferente de você vai tomar uma decisão de crença subconsciente muito diferente da nossa, que é muito baseada na nossa própria experiência pessoal, experiência individual. nós não estamos no controle de nossas ações e comportamentos nesse tipo de tomar decisão. A única maneira de voltar a ter controle consciente é liberando ou reprimindo nossas emoções. Então, a liberação permite que retornemos à nossa racionalidade. A repressão gera estresse e frustração. Estamos armazenando energia emocional negativa para a liberação futura. É legal isso aqui, principalmente no campo da psicologia, para quem já fez terapia ou faz terapia, provavelmente já deve ter ouvido essa conversa que é bastante significativa, bastante relevante para nós. Outro que eu acho que já tinha apontuado, é muito pessoal, os outros não podem ser consultados para melhorar a criação de significado e dar apoio na tomada de decisão, embora esse entender seja questionado. Acabei de falar de terapia, terapia pode nos ajudar assim, talvez a melhorar em relação a situações negativas, situações traumáticas, a lidar de forma melhor com esses traumas. E nós estamos sempre funcionando a partir do lado sombrio dos três primeiros níveis de consciência. Os comportamentos que demonstramos estão baseados em crenças profundas sobre não sermos capazes de sobreviver com aquilo que temos, não ter o suficiente, não nos sentimos seguros, não ter crença, ou não nos sentimos respeitados, não sermos o suficiente. Aí é bem questão psicológica, né? Vamos agora às crenças conscientes, esses que são interessantes para nós. Então, se quisermos tomar decisões racionais, precisamos deixar para trás a tomada de decisão baseada em crenças subconscientes e principalmente extintos, mudar para a tomada de decisão baseada em crenças conscientes. Então, nós somos capazes de tomar decisões racionais pelo fato de inserirmos uma pausa entre a criação de significado e tomada de decisão. Então, na crença consciente, há uma racionalidade, há uma reflexão, a gente demora para tomar uma determinada decisão. Então, aqui a ação não vai perceber o pensamento, nós vamos ter o pensamento para depois ter a ação. Aqui há, de fato, um nível de racionalização que vai nos levar a essa tomada de decisão consciente. Olha que interessante. Nós apenas conseguimos inserir uma pausa se não existe carga emocionada associada às memórias que são ativadas pelos eventos do mundo externo. Então, na tomada de decisão baseada em crenças conscientes, nós temos um espaço de tempo para pensar em qual decisão tomar, dialogar com os outros e criar um consenso. Acabei de falar para vocês em relação à tomada de decisão do Kenja. Dialogou, conversou, apresentaram três soluções, vantagem e desvantagem de cada uma das três soluções. Ele ponderou e acabou decidindo, optando, inclinando em relação à saída número 3. No PCV, na vantagem do Kennedy, ele supôs que a saída número 3 era a melhor alternativa que não haveria então uma guerra ou que as consequências seriam menos, olha o termo que eu vou usar aqui, mais previsíveis e menos imprevisíveis. Isso também é uma coisa importante a gente chamar a atenção de vocês. Na crença consciente a gente toma uma determinada decisão e nós estamos falando de uma decisão racional, nós queremos com até a própria teorias econômicas do agente racional, a gente quer ter ganhos e minimizar as perdas. Quando a gente fala de uma escolha racional, vocês já tiveram isso na disciplina de economia, ou já ouviram também em relação a isso, o que é um ator racional? Como que a gente define um ator racional? Quando a gente quer maximizar ganhos, minimizar perdas. Então isso é crença consciente. Normalmente a gente vai operar assim, embora haja discussões bastante interessantes, bastante formidáveis, de que essa ideia do ator racional não é toda perfeita. Nem toda a decisão que nós tomamos é perfeitamente maximizando os ganhos, minimizando as perdas. às vezes a gente faz uma determinada tomada de decisão só para minimizar perdas já é suficiente, já é suficiente, já é correto, já é adequado. Mas é uma discussão para um outro momento, para uma outra hora, essa ideia de ganhos, ganhos e perdas, maximização de ganhos, minimização de perdas. Entretanto, a tomada de decisão baseada em crenças conscientes tem uma coisa em comum com a tomada de decisão baseada em crenças subconscientes. Ela usa a formação baseada em experiências passadas, isso é óbvio, o que pensamos saber para tomar decisões sobre o futuro. Então, isso também é uma coisa bastante interessante, porque a gente pode usar o que a gente já fez no passado e que houve um erro, que houve um equívoco, para que esse erro não aconteça, a gente já racionalizou tanto, nós vamos operar de uma forma completamente diferente, voltando à questão do ator racional, procurando maximizar ganhos, minimizando perdas. Claro, pessoal, aqui uma provocação para vocês, nas relações internacionais, a gente pode comparar vários eventos históricos que aconteceram, que também foram tomadas crenças conscientes, mas o que aconteceu? Houve, de fato, muitas perdas. E a gente pode pensar isso em termos de relações internacionais quando nós estamos falando de guerras, quando nós estamos falando de guerras. Então, a gente pode perceber isso na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, em outros conflitos que aconteceram ao longo da história, ou, por exemplo, em relação a esses 120 conflitos ativos em 2024. A gente pode perceber isso também, que muitas das decisões que levaram à guerra, ao conflito bélico, foram tomadas também por crenças conscientes. E, de fato, eles praticamente rejeitaram as experiências do passado. Até o livro que eu apresentei hoje como sugestão literária mostra basicamente isso, pessoal. Eu até fiz uma provocação nesse sentido, o que aconteceu com o Hitler, que tentou um golpe de 1923, em 1933, dez anos depois, ele se tornou um ditador e levou à Segunda Guerra Mundial. Mais de 60 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. Então, veja que é uma coisa bastante interessante para a gente pensar. bom, vamos então para a penúltima, que é a tomada de decisão baseada em valores. Se nós queremos verdadeiramente criar o futuro que queremos viver, precisamos mudar da tomada de decisão baseada em crenças conscientes para a tomada de decisão baseada em valores. Isso não significa que não existe lugar para a tomada de decisão baseada em crenças conscientes, baseada na lógica e no pensamento racional. Ele existe. Entretanto, todas as decisões importantes precisam passar pelo teste dos valores. Claro, né, pessoal? Baseadas em valores vão ser ligadas aos nossos valores. Se são valores cristãos, se são valores humanistas, enfim, depende da pessoa. Ela vai tomar uma decisão baseada em dois valores que podem ser individuais, que podem ser valores coletivos, mas são valores que vão importar no processo de tomada de decisão dessa pessoa, desse governo, dessa entidade empresarial, enfim, então, os valores podem determinar podem pesar na tomada de decisão. Então, isso também, no processo de tomada de decisão de valores, a gente pode, então, ver essa questão dos valores tendo um peso extremamente relevante para o processo de tomada de decisão. Isso é uma coisa importante, né? Então, veja lá, nós tomamos decisão baseada em valores para que possamos criar o sentimento que queremos experimentar. Se valorizamos a confiança, tomamos decisões que nos permitam expressar e sentir a confiança. Se valorizamos a responsabilidade, tomamos decisões que nos permitam expressar e sentir a responsabilidade. Quando tomamos decisões baseadas em valores, nós conscientemente criamos o futuro que queremos experimentar. Eu vejo que baseada em valores tem, de fato, uma ideia de juízo de valores, né? Por processo de tomada de decisão. Vejo que muitas empresas, à medida que passaram por situações muito trágicas, elas tentam reformular para buscar a credibilidade perante a opinião pública. E a gente pode, por exemplo, essa marca entre outras empresas e tentam modificar a imagem delas perante a opinião pública, perante a sociedade. Então, aí vão tentar se habilitar uma série de valores da sociedade, né? Vejo também o que foi acontecendo com a maior parte das empresas, né? A questão relativa ao movimento LGBT que inia, mas a questão também em relação aos pretos e pretas, em relação à questão do meio ambiente. Vejo que vários selos que vão, normalmente, as empresas vão tentando assumir para tentar também ganhar credibilidade em relação à sociedade, em relação à opinião pública, né? Então, vejo que também o processo de tomada de decisão muitas vezes tem, ligado à questão dos valores, tem ligado, então, também essa questão da construção da imagem. Essa imagem que vai passar a confiança, que vai passar a credibilidade, para com a sociedade, para com a opinião pública, né? Aqui, o que nós até conversamos, desculpe os alunos que não cursaram essa disciplina no semestre passado, de introdução às relações internacionais, quando a gente começou a falar sobre as entidades privadas, né? Que vão também procurar, além de atender esses padrões, né? Buscam também sempre, é o que eu acabei de mencionar, tentar sempre manter um monte de honestidade, de credibilidade, de confiança, né? Então, isso também é uma coisa, é uma coisa importante, né? Para as empresas nesse mundo que nós vivemos. Elas vão ter redes sociais, elas vão ter, dentro da própria empresa, o telefone, o meio de você entrar em contato para receber críticas, para receber elogios. eu vejo que o mundo corporativo também vai incorporando um pouco dessa ideia também do processo de tomada de decisão baseada em valores, né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Já estou encaminhando para o final em relação a essa temática, né? Nós estamos falando. Então, aqui, como eu tinha acabado de falar, as organizações que funcionam com base em seus valores estão entre as de maior sucesso no mundo. Então, nós descobrimos que as empresas de maior sucesso são aquelas que apresentam uma consciência de espectro total, elas funcionam com valores positivos em cada nível de consciência, né? Então, até os colaboradores, que é a palavra que agora eu utilizo, também tem que se identificar com esses valores. Pessoas que, então, vão colaborar com determinada empresa e tem que também incorporar esses valores que as empresas entendem como positivos, como valores positivos para a sociedade, né? Então, até lembrando aqui, empresas, por exemplo, utilizaram mão de obra escrava, que depois tentam reconstruir a imagem, a própria Nike, né? Que é um caso bastante interessante em relação a isso, né? A Zara, entre outros, né? Que tentam modificar um pouco a imagem que ficou arranhada, que ficou perturbada a partir de determinados incidentes, né? Nós tivemos agora há pouco tempo, recente, as vinícolas gaúchas também, né? Em relação a isso, né? Que tentam também modificar essa imagem, né? Então, agora chegamos para finalizar a processo de tomada de decisão baseada na intuição, né? As principais características da tomada de decisão baseada na intuição são as seguintes. Obtenção de dados e o processamento das informações ocorre de maneira normal, o julgamento está ausente, né? Não há criação de significado, seja de forma consciente ou subconsciente. A mente está vazia, pensamentos, crenças e programações pessoais estão ausentes. A mente está livre para mergulhar profundamente no inconsciente coletivo. Após o período de reflexão, emergem pensamentos que estão baseados num conhecimento profundo e os pensamentos refletem sabedoria, são focados no bem comum, estão alinhados com os nossos valores mais profundos e consideram as consequências de longo prazo. Elas refletem aquilo que quer emergir. sendo mais claro, é baseado na intuição. É baseado em insights. Insights que você recebe e que você toma uma decisão baseada na intuição. Então, pode ter acontecido situações do passado, aí você percebe a situação que você está vivendo no presente e alguma coisa no seu coração, enfim, as religiões discutem muito a respeito disso, a alma, o espírito, enfim, você toma uma determinada decisão que é baseada, então, na intuição. é interessante, pessoal, que essas discussões sobre o processo de modelo de tomada de decisão, eles vão aprofundando, eles vão trazendo casos concretos, situações concretas para analisar cada uma dessas situações. O meu objetivo aqui era mais ou menos mostrar para vocês os vários modelos de tomada de decisão de uma forma bastante simples, para vocês entrarem em contato com essa terminologia, com todo esse vocabulário, e depois na disciplina de análise de política externa vai ter casos mais concretos e aquela obra que eu mencionei para vocês, do Graham Allison, é um exemplo bastante interessante para vocês pensarem esse processo de tomada de decisão. Pessoal, perguntinha, foi válido o nosso exercício, a nossa experiência em relação a isso? Espero que sim, que tenha sido minimamente satisfatório. Muito bem, respirar aqui fundo para ir, vamos para o último tópico, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, vamos falar agora sobre o tema de hoje, que é bem rápido, bem genérico, para abrir uma forma bastante direta, objetiva, a questão do absolutismo. Vamos lá, então, pessoal. Achei interessante essas duas frases do rei Luís XIV, são duas frases que normalmente não são muito citadas, gostam de dizer que o Estado sou eu, mas tem essas duas que eu achei bem interessante. Então, essa primeira estou indo embora, mas o Estado sempre permanecerá. Então, a ideia do rei Luís XIV, de que o Estado é eterno, enquanto existir sociedade, enquanto existir ser humano, vai existir o Estado, na concepção, então, do rei Luís XIV. E, é claro, como ele está mencionando o Estado, ele está referindo ao Estado francês. Vocês devem se lembrar que nós falamos na semana passada, e hoje já apontuei em relação ao Richelieu, com ele, que é considerado o pai dos Estados modernos, a ideia do conceito de razão do Estado. O Estado, então, obedece a uma lógica de maximizar poder e de buscar sobrevivência no sistema internacional. Então, a ideia de o Estado sempre permanecendo, o Estado não ser extinto, o Estado não ser morto. Independente das pessoas, dos indivíduos que estejam no poder, esse Estado vai permanecer por tempo indeterminado. É essa ideia que o rei Luís XIV tem nessa ideia do espírito do Estado, que vai estar sempre eterno. E aí, a ideia do Estado francês. E aí, essa última frase também acho interessante, um rei, uma lei, uma fé. Claro, quem que é o Estado? É o rei, é esse governante que centraliza o poder. E tudo se origina a partir desse rei, a partir desse rei que é o Estado. Então, se confunde rei e Estado, a figura monarca e o Estado, a lei, o próprio Estado e o rei, e a própria fé está ligada também a esse rei, a esse Estado. Então, veja que tudo, tudo, o muito reprodôrio está ligado ao rei. Nesse Estado absoluto, tudo está ligado a ele, a esse personagem, a essa figura. E até interessante também para quem gosta de dar respeito disso, aquilo que eram teorias assírias, babilônicas, de povos, vamos dizer assim, chamados orientais, que vão ser novamente resgatados, essas ideias da representação do Deus na Terra a partir desse rei, a partir desse governante. Então, a própria doutrina do direito divino dos reis, que novamente vai ser reforçada pelos juristas, tanto franceses, juristas ingleses, que vão tentar professar e tentar trazer para a sociedade que o rei que nos governa é a representação de Deus na Terra. Então, esse rei, ele não pode ser, nós não podemos desobedecer, nós devemos sempre ser fiéis e leais a esse rei, porque esse rei é o Estado. Então, essas ideias são bastante interessantes, que até o corpo jurídico, os juristas vão tentar, de certa forma, através da retórica, através também de uma própria legislação, convencer o público que tudo tem que viver em relação a esse rei, tudo tem que orbitar em torno desse rei, desse governante. E é interessante que na semana que vem, quando nós vamos começar a falar sobre revoluções liberais, revoluções burguesas, tudo isso vai começar a cair por terra, porque um dos princípios jurídicos que já tínhamos lá na Atenas, lá na Antiguidade, que é o princípio de isonomia, que todos somos iguais perante a lei, há uma igualdade jurídica de todos perante a lei, não deve haver, então, essa diferenciação de cidadãos de primeira, segunda e terceira ordem. Na verdade, todos são iguais. Então, veja que as revoluções liberais, as revoluções burguesas, vão questionar todos esses pontos que foram levantados, que foram destacados por um Estado absolutista. Então, percebo que a própria evolução histórica do Estado vai haver um confronto entre uma determinada percepção do Estado para essa futura percepção do Estado que vai tentar causar, provocar uma grande revolução. Então, vejo que as revoluções liberais, elas vão atacando vários pontos, vários pilares, desse Estado absolutista. Mas a gente vai tratar um pouquinho a respeito disso na semana que vem. Vamos prosseguir aqui, então, pessoal. Aqui, então, tem A e B, observações gerais do texto do Perry Anderson. Ele fala da longa crise da economia e da sociedade europeia durante os séculos 14 e 15, que vai marcar as dificuldades e os limites do modo de produção feudal no último período da Idade Média. Então, veja que a gente pode também trazer para uma discussão marxista a própria superação do modo de produção feudal pelo modo de produção capitalista e as próprias fases do próprio capitalismo, o pré-capitalismo, o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e a sua evolução. E é interessante também aquela frase do Gramsci, que vocês devem se lembrar, vocês também já estão familiarizados, que diz o Gramsci, a crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo não consegue nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas móbidos aparece. Interessante essa frase do Gramsci, ele está dizendo que o velho não consegue morrer, o novo não consegue nascer e é isso que significa crise. Então, é nesse sentido que o Gramsci, que também é um marxista italiano, tem essa percepção no que a gente menciona a palavra crise. Então, a gente pode perceber que até o próprio fim, quer dizer, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a passagem do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, está havendo como comitante o surgimento do Estado absolutista. Depois, esse Estado absolutista que vai ser superado pelos Estados liberais. Porque o que acontece? Qual vai ser a grande crítica dos revolucionários liberais, dos revolucionários brugueses? Esse Estado absolutista não é um Estado atrasado, não é um Estado que não pode conviver com as novas formas do capitalismo. Ele vive com uma forma de capitalismo muito primitiva e que haveria uma necessidade de superação em relação a esse capitalismo. até as revoluções liberais, as revoluções burguesas, elas têm também essa marca de identidade ligadas a questões da própria evolução do capitalismo, do próprio questionamento de evolução do próprio capitalismo, da passagem do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. Então, as formas de convívio social e as próprias formas de convívio comercial ou econômico-financeiro, o Estado absolutista não poderia suportar essas mudanças. que eram necessárias. Eu vejo que também as próprias revoluções liberais, as próprias revoluções burguesas, questionam esse Estado absolutista, que ele é muito atrasado do ponto de vista ligado a, principalmente, questões econômicas, comerciais e financeiras. Então, eu entendi, no século XVI, o Estado absolutista emerge no Ocidente, as monarquias centralizadas, a França, Inglaterra e Espanha, representavam, então, uma ruptura decisiva, acho lindo esse termo, soberania piramidal e parcialária das formações sociais medievais com seus sistemas de propriedade e vassalagem. Interessante que havia essa soberania piramidal fragmentada, baseada em um número de senhores feudais, em um número de senhores poderosos, duques, nobres, que ainda tinham muito poder das suas regiões, e aí o rei que vai confrontar e vai, vamos dizer assim, destruir essa soberania piramidal fragmentada e vai praticamente centralizar de forma progressiva o poder no Estado, na sua pessoa. E é isso que vai acontecendo por várias décadas, por vários séculos, e a personificação do Estado absolutista é essa ideia de formação do Estado nacional, de formação da própria centralização administrativa na figura de um rei, dos seus ministros e da sua própria classe burocrática. Então, esse também é um ponto importante para chamar a atenção de vocês. Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando? Estou indo muito rápido? Está tranquilo, professor. Obrigado, Victor. Agradeço demais. Vamos lá, então, já se encaminhando para o final. Esse aqui, as visões interpretativas, meus caros. Então, aqui, três visões interpretativas que estão presentes no texto. A do Engels, a do Marx e a do Perry Anderson. O Engels, pessoal, ele diz que o Estado absolutista é um produto de um equilíbrio de classe entre a antiga nobreza feudal e a nova burguesia urbana. Então, na visão do Engels, o Estado absolutista seria, então, esse equilíbrio entre a nobreza, essa nobreza feudal, com a nova burguesia urbana. Então, esse Estado absolutista, na visão do Engels, advogaria em torno dessas duas classes que estão, de certa forma, disputando o poder, mas haveria, então, um acordo entre as duas classes, essas duas classes sociais, para o surgimento desse Estado absolutista. Isso na visão do Engels. Na visão do Marx, ele já diz que as estruturas administrativas dos novos Estados absolutistas já tinham um caráter burguês, já tinham um instrumento tipicamente burguês. Então, de certa forma, o Estado absolutista por Marx já vão começar a construir, a surgir estruturas administrativas do próprio Estado liberal, do próprio Estado burguês. Então, o Estado absolutista já é os primeiros indícios, os primeiros sinais desse Estado liberal que vai surgir posteriormente. Então, o Estado absolutista já inova, de certa forma, estruturas administrativas tipicamente burguesas. Então, o Estado absolutista vai ser derrubado pela classe burguesa, pelos liberais? Sim, sem sombra de dúvida, mas elas já tinham estruturas administrativas precocemente já burguesas. Isso na visão do Marx. O Péu e Andersos já vêm com uma concepção completamente diferente do Engels e do Marx. Ele diz, em primeiro momento, contrariando o que diz o Engels, que o Estado absolutista nunca foi um hábito entre aristocracia e burguesa, nunca foi, e tampouco um instrumento da burguesia nascente contra a aristocracia. Então, vejo que Péu e Andersos, ele rechaça tanto a visão do Engels, quanto também rechaça a visão do Marx em relação ao Estado absolutista. O que diz o Péu e Andersos, então, traduzindo em minutos? Era a nova calapaça política de uma nobreza atemorizada. Diria aqui com as minhas palavras, é o último suspiro, o último suspiro dessa classe nobreza que quer se manter ainda no poder, que quer se agarrar ainda no poder com esse rei, com esse governante, para manter os seus privilégios, para manter as suas imunidades. Então, vejo que, para o Péu e Andersos, o Estado absolutista, nada mais é do que uma carapaça política dessa nobreza que não quer perder o poder político, o poder econômico, as suas imunidades e os seus privilégios. Então, ela faz, ela reforça esse Estado absolutista com o temor de que novas classes sociais, as duas que vão confrontá-las, tanto a classe burguesa e, em segundo lugar, as classes populares, aí a gente pode falar uma visão marxista, uma leitura marxista, uma linguagem marxista, o proletariado, ou, vamos utilizar uma outra expressão, uma outra terminologia, o próprio campesinato. Então, a nobreza, ela está assustada com o surgimento desses três grupos que podem confrontar a burguesia, o proletariado, urbano, vamos dizer assim, e, principalmente, a classe camponesa. E, se vocês já leram, já estudaram sobre a história europeia, principalmente durante o período medieval, há uma série, uma enormidade de revoltas camponesas, que, normalmente, são sufocadas com muita violência, com muita violência. Mas, de fato, é interessante que as revoltas camponesas acontecem com bastante incidência, tanto na Inglaterra e, principalmente, também na França. Até uma pergunta que eu faço a provocação hoje, mas, depois, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, principalmente na Revolução Francesa, porque a classe camponesa vai ter um papel importante na Revolução Francesa, enquanto a classe camponesa não vai ter um papel tão importante de protagonismo nas Revoluções Liberais Inglesas. Mas essa pergunta fica para vocês pensarem, refletirem, e a gente vai conversar, tanto na Revolução Inglesa e na Revolução Francesa, sobre o papel do campesanato, que é protagonista na Revolução Francesa e é pouco relevante, por exemplo, nas Revoluções Inglesas, nas duas Revoluções, a Puritana e na Revolução Gloriosa. Então, até é importante a gente pensar a respeito da classe camponesa nesses dois países em particular. Então, já para finalizar, meus queridos e queridas, as inovações institucionais do absolutismo, que o Marx havia dito, que já vão surgir com o absolutismo, que vão ser reforçadas com o Estado bologuês, com o Estado liberal. Exércitos regulares, uma burocracia permanente, um sistema tributário nacional, a própria codificação do direito, que acabei de mencionar para vocês, e os primórdios de um mercado unificado. Porque, até então, essas instituições não existiam, ou eram, assim, muito rudimentares. Vão ser reforçadas a partir do Estado absolutista. O Estado absolutista que, na visão do Marx, vão já surgir essas inovações institucionais antes do Estado burguês, que vão ser reforçadas no Estado burguês na visão do Marx. Como vocês acabaram de ver, o Perry Anderson discorda dessa visão, dessa leitura. Então, aqui, para finalizar, meus queridos e queridas, o Estado absolutista foi o pioneiro do exército profissional e com a regulação militar introduzida em fins do século XVI e no século XVII com o Maurício de Orange, Gustavo Adolvo e Valenstein, treinamento da infantaria, de linha, pelos holingueses, cavalaria e sistema de pilotão pelos suecos, comando vertical unitários pelos tchecos. Aí, quem chama atenção, então, dos números que traz o Perry Anderson, o exército do Felipe II da Espanha era de 60 mil e do ex-14 já fez um número altíssimo, 300 mil. É isso, então, pessoal. Deixa eu encerrar aqui, então, a apresentação da nossa aula. Seria basicamente isso, então, que nós vimos na aula de hoje. Vimos a questão do vídeo em relação ao Richelieu, para reforçar o que a gente conversou na semana passada. Fiz uma revisão rapidinha a respeito dos pontos. Discutimos também a respeito de como ser um método de prova. Vocês vão fazer a entrega da prova online na última prova, na segunda prova de mestral. Certo, pessoal? Vimos também a questão do processo de tomada e decisão. Exemplifiquei na questão da Cris dos Misses de 62, os personagens desenvolvidos, as três soluções e as desvantagens em cada uma dessas soluções. Falamos sobre o processo de tomada e decisão nos cinco tipos, processo de tomada e decisão. E finalizamos agora com essa aula bem pontual, bem direta, objetiva, do absolutismo, e no que eu chamo atenção em relação a esse tema, relativo às três visões interpretativas de Engels, Marx e Perry Anderson. Tudo bem, meus queridos, queridas? Agradeço, então, a companhia de vocês, espero ter sido minimamente satisfatório o nosso encontro à distância. E a gente, então, semana que vem retorna a nossa aula de forma presencial, na semana que vem, então, com a Revolução Inglesa, mas eu quero, no início da semana que vem, conversar aquilo que eu quero trazer para vocês, vamos ver se algum de vocês se interessa, até, talvez, faça até uma pesquisa a respeito disso, que é sobre o conceito de virtude e fortuna, a gente trabalhar alguns casos concretos, falar sobre a questão da Elizabeth e falarmos, enfim, da Revolução Inglesa. Na semana que vem, não se esqueça, o Tiago Cabral já vai estar participando das nossas aulas de docência orientada, ele vai trazer algumas especificidades que eu acho interessante também para a nossa aula. Hoje, então, a nossa quarta aula está comprida, não vou fazer a chamada, tá? E agradeço, obrigado também, agradeço demais, uma boa tarde para vocês, cuidem-se, tomem cuidado com a água que vocês tomam, tá? A gente começa semana que vem, agradeço, a gente vai conversando, fiquem bem, pessoal. Vou encerrar aqui a gravação e até mais, tá, pessoal? Valeu demais para vocês terem acompanhado, fiquei feliz, 42 alunos, valeu, obrigado, boa semana para vocês também, obrigado, Felipe. Encerrar aqui. Tchau, professor, boa semana. Valeu, obrigado, agradeço. Tchau, professor, valeu. Tchau, prof. Obrigado, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.